Como é que é planejar uma cirurgia, Yuri? Você vai ter que operar seu paciente, você vai ter que planejar. Sem dúvida alguma. Porque você quer ver ele bem no pós-operatório. Então você vai, assim como um piloto navega lá no cockpit dele, escolhe o melhor caminho, se prepara para fazer, transportar vários passageiros com segurança, o neurocirurgião tem que navegar no cérebro. Tem que ser preciso. Conta aí para a gente. Então vamos lá, Marcelo. O grande, quando o assunto é tumor no cérebro, e que a gente, de fato, define a necessidade de uma cirurgia para remover esse tumor, existe um grande princípio na neurocirurgia oncológica, que é a famosa máxima ressecção segura. E esse princípio, ele tem dois pilares. Ou seja, por um lado, o neurocirurgião, ele de fato precisa remover o máximo de tumor possível. Nós sabemos que o grau de ressecção, ou seja, a quantidade de tumor que nós conseguimos remover é determinante para como esse paciente vai evoluir ao longo do tempo. E, claro, sempre que possível, a missão é remover todo o tumor. Exatamente. Essa sempre vai ser a nossa missão. Por outro lado, nós jamais podemos abrir mão da segurança do paciente. Então o objetivo principal não é remover o tumor por completo, é remover o máximo de tumor, preservando a funcionalidade. Ou seja, o paciente saindo de uma cirurgia neurológica em que foi possível remover o tumor por completo, ou o máximo de tumor possível, mas preservando toda a sua funcionalidade. Ou até mesmo, em alguns pacientes que já tenham algum tipo de dificuldade, algum sintoma neurológico, eventualmente até permitir que eles melhorem dessa dificuldade. Melhorar a qualidade de vida do paciente. Melhorar a qualidade de vida. E é claro que é um princípio que a gente está sempre prioritário. E a gente só consegue se aproximar e navegar na direção desse princípio através de um bom planejamento. E para que a gente consiga fazer um bom planejamento, é claro que é necessário uma formação técnica excelente. O neurocirurgião, ele de fato precisa ser especialista no assunto. É claro que ele precisa de exames de imagem e de uma série de modalidades que hoje a medicina nos permite realizar, para que a gente consiga estudar. O objetivo aqui é obter o máximo de informações antes de, de fato, sentar lá no cockpit, como você mencionou. Então, os exames de imagem, hoje, a resolução é algo muito importante. Mas não adianta só a gente ter uma ideia, uma fotografia do tecido cerebral. A gente sabe que existem regiões cerebrais que são mais críticas, porque elas estão relacionadas a alguma função neurológica crítica, como, por exemplo, temos aqui o centro que controla os movimentos de um lado do corpo. Ou temos aqui o centro onde é feito o processamento da visão do paciente. Ou temos aqui o centro em que é controlada a linguagem do paciente. Já pensou um cantor, se você vai operar um cantor? Exatamente. A capacidade da pessoa se comunicar. Então, existem regiões cerebrais que são críticas, ou áreas cerebrais eloquentes. É um termo que é utilizado também de forma muito comum. E existem outras regiões cerebrais, Marcelo, em que são regiões mais silenciosas, que, eventualmente, até a remoção de algumas dessas áreas, pode não trazer nenhum tipo de malefício para o paciente. Agora, esse mapa, ele não é um mapa que todos nós temos igual. É. Essas áreas cerebrais, elas não são iguais, né? Vamos mostrar a projeção, você vai explicar isso pra gente? Vamos lá. Então, vamos lá, Marcelo. Nós temos aqui, nessa tela aí, eu trouxe algumas imagens de ressonância magnética de um paciente, mas não é uma simples ressonância magnética. Aqui nós temos um recurso muito interessante, que nós temos utilizado com bastante frequência, que é o recurso da tractografia. O que é esse recurso? É a possibilidade de nós reconstruirmos algumas fibras que estão presentes no interior do cérebro, ou seja, as fibras, as projeções dos neurônios, né? E, através disso, nós conseguimos, por exemplo, entender a localização do tumor e a relação do tumor com algumas fibras que podem ser críticas para uma determinada função. Então, nós temos ali, com algumas reconstruções tridimensionais que são feitas, são imagens realmente belíssimas. Bonita a imagem, né? Sim. Impressiona essa imagem. Mas aqui temos uma série de detalhes. Por exemplo, nós temos ali algumas imagens bastante coloridas aí, não é? Mas cada cor tem uma representação. A cor nos dá uma ideia da direção dessa fibra. Então, por exemplo, a fibra que está ali na cor, representada na cor azul, não é azul por acaso. É azul porque ela está representando a direção daquela fibra. Então, o verde tem uma conotação, o vermelho nos diz uma outra informação e a fibra na cor azul também nos diz uma outra informação. E aí, com isso, a gente consegue fazer um planejamento, montar uma estratégia de tratamento cirúrgico que, sem dúvida alguma, aumenta muito a precisão e, em última análise, a segurança do procedimento. Então, esse é um paciente, por exemplo, que tinha um volumoso tumor cerebral em cima da área motora. Então, veja... Está encostadinha ali, né? Está encostada, né? Então, veja a dificuldade que nós temos aí, nesse caso, né? Dessa pessoa que tem um tumor cerebral que nasceu caprichosamente ali na região cerebral que controla os movimentos de todo o lado esquerdo do corpo. E qual é a missão? A missão é remover o máximo de tumor, preservando, obviamente, os movimentos do lado esquerdo do corpo. E você já sabe que, se você for ali ficar mexendo muito... Exatamente. Pertinho... Exatamente. O paciente pode sair sequelado. Então, note como a evolução aí das questões aí dos avanços tecnológicos nos auxiliam no nosso dia a dia, né? Aqui nós temos aí a representação, um volumoso tumor cerebral e a relação dele também com as fibras que estão passando na margem desse tumor. E isso a gente consegue fazer um planejamento de saber, olha, aqui nós temos, neste quadrante, nós temos uma região que é muito crítica e isso modifica a estratégia do cirurgião, os instrumentos que o cirurgião vai utilizar para remover o tumor em determinada região do cérebro. Aqui eu trouxe um vídeo de um recurso que nós utilizamos que é através da reconstrução tridimensional em que nós conseguimos, por exemplo, entender a relação do tumor com as estruturas do crânio, né? E com isso a gente consegue rodar essa imagem e manipular, ampliar a imagem de modo que a gente consegue entender a relação do tumor com uma série de estruturas vizinhas. E isso auxilia muito o cirurgião no sentido de realizar a cirurgia que tem que ser feita da forma mais precisa, rápida e segura para o paciente. Você otimiza o tamanho da incisão que você vai fazer, faz exatamente no lugar e outra coisa, o neurocirurgião não pode ficar, abriu lá, não pode ficar adivinhando onde está o tumor, né? Exato, exatamente. Porque você vai mexer em estruturas importantes e a chance de sequilar o paciente é muito grande, por isso essas imagens são muito importantes, né? São imagens belíssimas, mas que de fato modificam e auxiliam muito significativamente o nosso trabalho no dia a dia. Aqui de novo, né? Mais alguns exemplos aí desse recurso que nós temos aí da tractografia e o planejamento que é feito. Notem aí a relação desse tumor cerebral bastante volumoso com uma série de fibras críticas, né? Então, notem de novo, né? A questão ali em azul é o trato relacionado ao controle dos movimentos, que é o famoso trato córtico-espinal. Ele se projeta do córtex cerebral, ou seja, da superfície do cérebro, as fibras, os neurônios que saem daí, Marcelo, eles vão se projetar até um músculo. Ou seja, a fibra sai de lá da superfície do cérebro, tem todo um trajeto por dentro do cérebro, sai da cavidade craniana, vai para a medula espinal que está dentro da coluna vertebral e aí então vai lá na outra extremidade que vai ser um músculo, por exemplo, o bíceps ou o quadríceps na perna. Então, notem que a gente tem uma imagem aqui do cérebro e a gente consegue entender a relação do tumor com essas fibras críticas para uma determinada função cerebral. Ou seja, essas imagens fazem você ter uma estratégia precisa de onde é que você pode mexer, onde é que você pode navegar para evitar sequelas no paciente. Exatamente. a gente estabelece, digamos assim, um plano de voo, mas é claro que o neurocirurgião ele precisa estar atento às situações que ocorrem dentro da cirurgia e que a gente é obrigado a modificar o nosso planejamento inicial. Como se você achasse uma tempestade no meio do seu plano de voo. Exatamente, alguma situação que não era, não foi exatamente antecipada, mas é claro que com o estudo detalhado, com um bom planejamento, a gente consegue antecipar eventuais dificuldades que vão surgir na cirurgia. Então, é por isso que a tecnologia nos auxilia de uma forma muito significativa. Bom, vamos lá. Aí você ainda não começou a operar o paciente. Aí você estava falando que o cérebro, apesar de haver um padrão de regiões com funções, o cérebro de todo mundo não é igual. Não é igual. Você precisa descobrir e ser estratégico para ver onde é que você pode mexer e onde é que você não pode mexer. A imagem te deu uma ideia, mas agora você quer partir para estudar a função mesmo no cérebro. Exatamente, exatamente. Se o objetivo é preservar a função, que é um dos grandes pilares aí da neurocirurgia oncológica, é fundamental que a gente entenda onde está esta região. então é justamente esse é um recurso fantástico que nós utilizamos na nossa prática também, coisa do dia a dia mesmo, que é o mapeamento cerebral. Ou seja, durante a cirurgia nós estimulamos uma série de regiões do cérebro e a gente consegue identificar com precisão onde está o controle de uma determinada função neurológica naquele paciente. Porque como você mesmo mencionou, existem padrões, ou seja, nós sabemos através dos estudos que aquele tumor está próximo de uma determinada região crítica do cérebro. Mas para que a gente estabeleça exatamente onde está aquela região e ali vai ser o nosso limite da ressecção cirúrgica, a gente precisa estudar isso e ter precisão. Então aqui, por exemplo, é um padrão, é um mapa, aqui é uma figura ilustrativa extraída de um artigo ou de um grupo europeu em que essas regiões aqui, Marcelo, só para você ter uma ideia, esse é o hemisfério cerebral, a representação de um hemisfério cerebral esquerdo que em praticamente 90% das pessoas o hemisfério cerebral dominante, esse é o termo que nós utilizamos, é para a função da linguagem e quando nós falamos de linguagem a gente não está falando somente da linguagem da expressão verbal, nós estamos falando da compreensão, da leitura, da escrita, tudo isso está dentro desse grande domínio e importantíssimo, fundamental para a qualidade de vida da pessoa é que ela preserve a sua capacidade de comunicação, é fundamental. Então só para você ter uma ideia, Marcelo, nós temos aqui nessa imagem algumas regiões, cada região ali com uma cor é diferente e representa um aspecto relacionado à linguagem. Então quando você vai olhar esse mapa, você olha, poxa, mas grande parte da superfície cerebral do hemisfério dominante, que como eu falei, aproximadamente 90% das pessoas é o lado esquerdo do cérebro, nós temos aí diversas áreas críticas em que a gente precisa preservar. E essa área, ela não está restrita apenas à superfície. Então do lado direito da imagem que nós temos as fibras, ali são as regiões que estão localizadas na profundidade do tecido cerebral. Então é fundamental que o neurocirurgião tenha esse mapa na hora de estabelecer o planejamento, mas é claro, isso aqui são padrões. O que importa não é o padrão, e sim o que importa é aquela pessoa. É individualização. Exatamente, exatamente. Isso aqui é uma ideia aproximada. O mapa cerebral da minha linguagem não é igual o que está nessa figura, o seu também não é, e de ninguém é exatamente igual ao que nós estamos vendo aqui nessa tela. Então é por isso que é fundamental que a gente faça o mapeamento cerebral. E muitas vezes, Marcelo, isso é feito não somente pelo neurocirurgião, nós somos auxiliados por um outro profissional médico, o neurofisiologista, que fica dentro da sala de cirurgia. Nós somos assim, é uma relação ali muito, muito, muito próxima de extrema confiança e de sintonia para que a gente determine com precisão e de preferência rapidez as áreas cerebrais em que precisam ser preservadas. Preservadas. Onde é que você vai navegar, né? E onde eu vou navegar para alcançar o objetivo, relembrando que o objetivo é tirar o máximo de tumor. Então, vamos ver o Yuri mapeando aí, individualizando o mapeamento de um paciente. Pode passar o próximo slide aí. Vamos lá. Essa, a gente colocou uma das... Isso. Aqui é importante que a gente fale o seguinte, quando o objetivo é mapear a linguagem, Marcelo, existe uma peculiaridade. A única forma que nós temos de mapear com precisão e segurança a linguagem de um paciente é... Não há outro caminho. É através da cirurgia com o paciente acordado. É a melhor maneira. Essa é a melhor maneira. É a maneira mais confiável. É claro que a grande maioria dos pacientes com tumor cerebral eles são operados com anestesia geral. Ou seja, o paciente ele dorme no começo do procedimento, ele é submetido a uma anestesia geral, o neurocirurgião executa o seu trabalho e o paciente acorda quando tudo já terminou. Por outro lado, até hoje na medicina, por mais que nós tenhamos aí esse grande avanço desses métodos de imagem que nos auxiliam de uma forma muito significativa, a gente ainda não consegue ter um método que a gente consiga estabelecer com precisão quais regiões cerebrais são críticas para preservar a linguagem do paciente. Então, qual é a estratégia que a gente utiliza? É fazer com que o paciente ele participe da cirurgia acordado. Então, a gente expõe o tecido cerebral e a gente estimula uma série de regiões enquanto concomitantemente o paciente está acordado e se comunicando verbalmente com a equipe cirúrgica ou com a equipe que está em sala prestando esse atendimento. E para isso é feita uma cirurgia com o paciente acordado.